Música 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 Acabou de chegar aqui meu amigo JTECO, Dona Tânia JTECO, deu tudo certo aí, né, TECO? Você entrou? Tudo certo, tudo certo Tava na lista dele, programa Variedade, João da Oliveira Deu tudo certo, Dona Tânia, ainda bem, né? Sempre tudo certo por aqui Eu continuo aqui Daqui a pouco vai ter um palco com a Joelma Banda Calypso E a galera tá aqui toda curtindo a festa Esse som aí, dança em vez Essa foto aí é pra rede social? Isso, com certeza A senhora dá pra ver a Joelma? Raciosíssima Você conhece o som da Joelma? Só a Lua me traiu A Lua me traiu Isso Mas só a Lua que trai, não O povo também traiu O povo também trai A senhora dá pra ver o show? Primeira vez, tô deprimida É isso aí, meu amigo Rony tá aqui também A senhora dá pra ver o show da Joelma, Rony? Lógico, Joelma é tudo Vamos chacalhar todas Chacalhar a cabeça Até cabelo É a primeira vez Eu já vi outras vezes Eu acho que eu já fui em algum outro show dela Ela é ótima Ela é boa, né? Boa, excelente Aqui na Lua Morena Do meu amigo Valtinho Com o meu amigo João Limeira O Rony é um boêmio da noite Cuiabana É nóis, né? É nóis É nóis É ele também A Magal, minha amiga Vanessa tá aqui Vanessa, cê veio aqui hoje curtir a Joelma Também é foda A Joelma veio só pra curtir a balada mesmo E pra curtir e acompanhar o programa do meu show do João Que é um grande amigo meu Gosto muito dele E a minha amiga também Exatamente E curtiu o show da Joelma E curtiu disso mesmo Ele só foi também A senhora Vanessa, modelo e manequinha aqui em Cuiabá Marcando presente no show da Joelma Meu amigo Magal Produtor musical em Cuiabá Empresaria, também grande artista Vem aqui precisar o Valtinho e o Lomoreio Nesse show da Joelma, né Magal? Com certeza, João Com certeza É uma felicidade, né? Por rever a Joelma de volta A gente acompanhou na mídia Os problemas de saúde dela E graças a Deus Ela tá aí de volta E presenteando nós De Cuiabá Com esse grande show daqui a pouco A gente tem tênis Ela dá entrevista Tirar foto de máscara Recomendação médica e tal É complicado, né? É complicado pra que nós Que somos fãs Que somos públicos A gente tem esse entendimento Que é recomendações médicas E ela tá certa Porque ela tem que seguir as normas Médica Ela tá usando máscara Devido ao cuidado Da sua saúde Meu amigo Magal Produtor musical aqui na Lomorela O show da Joelma E eu e o sacalipso Pra você Eu continuo aqui na Lomorela Hoje no dia do show da Joelma Minha amiga Janaína Pompeu Onde tem um grande evento Uma grande festa Janaína dá presente, né? Tem que tá, né? Sempre E principalmente aqui na Lomorela Que tá sempre surpreendendo a gente Com os melhores eventos Todo mundo sempre muito bem acomodado Confortável Tá sendo o melhor lugar Pra show aqui em Cuiabá Hoje em dia A Janaína Ela também Ela é blogueira Disque E Janaína também Ela não tem papo na língua Janaína, o que você achou Nesse babado do Neymar aí? Com essa mulherada Você tava lá também, amiga? Pô Não me convidaram Pô, não me convidaram Eu acho que ainda bem, né? Como é que foi essa parada? Que bom que não me lembraram De mim nesse momento Você ficou sabendo Nessa parada, né, amiga? O que você achou? As meninas são as suas amigas? Conhecem elas ou não? Eu conheço assim Meio que de vista, né? Mas não conheço Com amizade, não Mas não, por nada, não É porque eu não conheço mesmo Mas a festa Que foi de arromba Lá no Floral É, eu vim falar Que foi nervoso o negócio Foi cabuloso Mas foi bom Mas deve ter sido bom, vai O negócio foi cabuloso, né? O negócio deve ter sido bom Deve ter sido legal Mas ele, o Neymar Como jogador de futebol Tem que preservar um pouco também Porque ele já tem jogo Terça-feira Não pode Não podia ter feito Na minha opinião Ninguém tem nada a ver Com o dinheiro dele Faz o que quer Mas como ele é jogador de futebol E tinha outro jogo marcado Tinha que dar uma segurada, né? Então, mas não é à toa Que quando tá na roda É Neymar, Neymar cai Neymar, Neymar cai E agora tem outro papá Que ele xingou o presidente da Federação Brasileira de Futebol Porque não era pra colocar o jogo aqui Neymar também Vou respeitar Já deu o que tinha que dar, né? Só cai Só cai Só cai É ladeira abaixo Agora ultimamente Só cai É isso aí Eu continuo aqui Luma, curte a Joelma? Não, adoro Adoro Principalmente a banda Vai bater cabelo? Vai bater cabelo? Aham Grande Jalaína Pompeu Marcado presente Seguindo a Lua Morena O dia da Joelma Pra você Vem, Marcinho Com você Vem, Marcinho Cheia de paixão Grito O dia que é que o mar O sonho Chora Vem, Marcinho Com você Vem, Marcinho Vem, Marcinho Vem, Marcinho Vem, Marcinho Vem, Marcinho